Olá, muito bom dia, bem-vindos ao Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre Companhia. A questão de hoje é a seguinte, quem foi Rosa Ramalho? Será que foi uma política? Será que foi uma escritora? Será que foi uma médica? Ou será que foi uma ceramista? Responda, participe e além de mais, abrime-se quem é um almoço ou jantar no restaurante Pedro Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe, conte consigo. A resposta correta é ceramista. Rosa Ramalho é o nome artístico de Rosa Barbosa Lopes, nascida em 1888 em Barcelos e falecida em 1977. Rosa Ramalho foi então uma ceramista, escultora e uma figura emblemática e muito conhecida da oleria tradicional portuguesa. A sua obra, que pode ser visitada no Museu de Barcelos, é essencialmente figurativa e faz a ligação entre o surreal, o imaginário e a realidade. Apesar de não ter frequentado a escola, Rosa Ramalho começou a trabalhar o barro muito cedo. E o seu valor foi reconhecido inclusivamente pelo Presidente da República, que lhe concedeu uma condecoração, embora a título póstumo. O seu valor é também reconhecido quer por escritores, quer por cineastas. Muito obrigada por terem participado, conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã. NPC, nasci para cantar. 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 Obrigado.